Primeiro passo é ele transformar o dinheiro fiat dele, que é real, dólar, enfim, para cripto. Então se a gente fala de rede Ethereum, que é a maior parte, a maior rede hoje de NFTs, ele precisa de tokens Ether, Ethereum, para poder comprar os NFTs e para pagar as taxas da rede. Primeiro passo é levar o dinheiro para uma corretora, transformar reais em Ethereum, a quantidade que ele deseja ter ali. Só que aí a corretora que ele está com aqueles Ether, ela não se comunica com o Marketplace, por exemplo. Ela não se comunica com o protocolo para ele comprar ou criar um NFT na blockchain. Então ele tem que sacar esse Ether da corretora para uma wallet, que a gente chama, e a mais conhecida é a Metamask. Então ele vai sacar o Ether da corretora para essa wallet, Metamask, e aí essa Metamask ele conecta no Marketplace, ele conecta num site, ele consegue se integrar com diferentes protocolos para poder negociar. Conectando numa OpenSea, por exemplo, ele consegue comprar um NFT que está à venda nesse momento, então você tem uma opção no OpenSea que é Buy Now, compre agora. Você dá um tique nessa opção, vai ter todos os NFTs que estão sendo vendidos por aquele preço. Então você pode ir lá e comprar por aquele preço que está aparecendo na tela ali. E você não dá uma oferta em um leilão, um preço estabelecido ali. Estabelecido que você compra. Agora, você pode olhar um NFT que, sei lá, você olha lá o Board Ape, você gostou de um macaquinho específico ali, daquela arte. Você pode fazer uma oferta para o cara, então o cara, às vezes, o NFT nem está à venda, o cara não colocou à venda. Só que você vai lá e oferece. Ah, eu quero oferecer, sei lá, 80 Ethers. Vamos ver, vamos ver que ele aceita, né, o cara. Então você faz uma oferta de 80 Ethers, ele vai receber um e-mail dizendo que alguém fez uma oferta no NFT dele e o cara decide se aceita ou não. E aí tem o modelo de leilão também, que o pessoal coloca um período de tempo, dois dias, três dias, cinco dias, e o pessoal vai fazendo os bids ali, vai colocando as ofertas. E depois o cara decide se aceita ou não o valor final quando acabar o período. E a outra maneira é você realmente fazer a mintagem, que aí a coleção de NFTs vai ser lançada pelos desenvolvedores do projeto, e aí geralmente é um site do próprio projeto que você acessa, e aí você vai criar o NFT na blockchain. E aí Obrigado.